Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Eu estou aqui muito bem acompanhado Ao meu lado esquerdo, Nelson Tavares E lá na ponta esquerda, a nossa Berenice Lima Nádia do Couto Vale deve estar chegando, deve estar por perto já Agradecemos a você que já está aí nos acompanhando Você que está aí no seu radinho de pilha, o famoso radinho de pilha O pessoal adora quando eu falo isso Mas é verdade, muita gente escuta naquele famoso radinho de pilha Tem o pessoal que escuta naqueles rádios mais bonitos, mais sofisticados O pessoal que nos acompanha pelo rádio no seu carro Nas ondas do 1400 AM Que pega muito bem lá na terra da Berenice, lá em Guapimirim, Magé Maravilhosamente Maravilhosamente Pessoal de lá temos uma audiência muito grande na Baixada Um grande abraço a todos Agradecer você que está aí pelo Facebook, nos acompanhando Muito bom ter você conosco Você do Rio, do Brasil e do mundo Que graças a Deus Semana passada a gente até brincou que vários ouvintes começaram a mandar mensagem De várias partes aí do mundo, vários países E isso nos alegra muito saber que a gente está conseguindo levar a Rádio Rio de Janeiro Com a mensagem consoladora da doutrina espírita Do Evangelho de Jesus a todos os cantos Então sejam todos muito bem vindos Você que está na rua pode ouvir também o nosso programa Pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu iPhone, iPad É só acessar o site da Rádio Rio de Janeiro www.radioridejaneiro.am.br Você pode nos ver pelo site Ou também pode nos ouvir no seu smartphone É só clicar no link Ouça ao vivo O telefone também é uma forma de você entrar em contato conosco Pode ligar, pode participar O telefone é o 3386-1400 3386-1400 Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp 984867633 984867633 Então não falta aí possibilidades para você entrar em contato O pessoal do Facebook tem aí a possibilidade de mandar mensagens também Já pode começar a interagir conosco Sempre pedimos os três seis Curtir, comentar e compartilhar Sobretudo compartilhar Porque compartilhando você divide O nosso programa com toda a sua rede de contatos E possibilita que mais e mais pessoas conheçam A emissora da Fraternidade Agradecer sempre a todos vocês que participam do Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade nos possibilita levar esse programa ao ar Graças a você que se disponibiliza de alguma forma Mesmo com dificuldade a nos auxiliar Nos auxiliando com R$ 20,00 por mês A partir de R$ 20,00 você faz com que esse e outros programas Possam continuar e ampliar cada vez mais e melhorar Então nós agradecemos do fundo do coração A todos vocês que nos ajudam a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar A Nádia acabou de chegar aqui Está se preparando, sentando Chegou Mas não estava ouvindo pelo radinho de pilha? Não estava? Não, não, porque eu venho pelo carro E você também contemplou essa hipótese Mas tem muita gente que está ouvindo pela internet Não, são várias as possibilidades Maravilha Várias as possibilidades E a nossa equipe agora está completa Nádia do Couto Vale, Nelson Tavares, Berenice Lima E nós vamos falar de um tema muito importante Sobretudo no momento que nós estamos vivendo O título do nosso tema de hoje é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Talvez você já tenha escutado esse termo Talvez você fale assim Acho que eu já vi isso em algum lugar Eu vou mostrar para vocês na câmera Tem aqui um livro Um livro famosíssimo do nosso Francisco Cândido Xavier Que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Mostrando a missão espiritual do nosso país E por consequência do nosso povo De todos nós que aqui estamos Então se você não lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Você precisa ler E nós estamos num momento do nosso país muito importante Do mundo, mas o nosso país está passando por grandes transformações Na política, nos meios culturais Enfim, mostrando que aquilo que os espíritos trouxeram através de Chico Está se confirmando Como o Brasil sendo um celeiro Não só do mundo na questão alimentar Que já se imaginava há décadas Mas sobretudo no celeiro do Evangelho de Jesus para o mundo O Brasil é o maior país espírita do mundo Apesar de a doutrina espírita ter nascido na França O Brasil hoje exporta espiritismo Até mesmo para a França E nós vamos ler aqui uma página belíssima Para iniciar o nosso programa de hoje Que está na redação do Momento Espírita Com trechos do poema Coração do Mundo De Andrei Sechelero Nome difícil Então vamos lá O título é Coração do Mundo O coração do mundo pulsa Pulsa e empurra tua seiva de vida Para todos os cantos desta terra Para as almas cansadas de guerra Para os corpos caídos no chão Coração do mundo pulsa Celebra o áureo raiar de uma nova era Celebra a fraternidade e a diversidade Leva o sorriso a quem ainda tem medo de sorrir E aos galhos secos O verde da afetividade Coração do mundo Descobre tua missão bendita Coração do mundo Pátria do Evangelho Brasil Lindíssimo aqui Para começar com esse poema E o texto Que relata o seguinte O espírito Humberto de Campos Respeitado jornalista e escritor brasileiro Homem da Academia Brasileira de Letras É escolhido pela espiritualidade Para trazer ao mundo Uma obra de extrema importância Pela mediunidade luminosa De Francisco Cândido Xavier Nasceu em 1938 O livro Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho A obra trata essencialmente Da missão espiritual Da pátria brasileira O Brasil É escolhido por Jesus Para reviver seu Evangelho primitivo Sem as deturpações Que o fizeram sair De seus objetivos principais Ao longo dos séculos pretéritos O país do cruzeiro Recebe o título De coração do mundo Pois passa A abrigar E acolher Muitos espíritos Que após inúmeras encarnações Na terra Ainda não haviam encontrado O caminho do bem Do acerto Seres muito inteligentes Seres com vastas experiências Na civilização europeia Sobretudo Mas que se haviam perdido Por conta do mau uso Da inteligência Do mau uso Das suas potencialidades Na nova terra Teriam a oportunidade De refazer seus destinos E encontrar sua redenção O coração do mundo Acolheu assim Os que faliram Os que vêm de séculos De abuso Do poder Abuso do dinheiro Abuso das energias Sexuais O coração do mundo Passou a ser símbolo De diversidade Pois aqui Aprendemos a conviver Com o diferente De forma toda especial O brasileiro É uma mistura De muitas raças De muitas culturas De muitas religiões E todas elas Têm sua importância Com o passar dos anos Vimos edificando Essa árvore do evangelho Que ainda não está madura Exuberante Mas que carrega Um potencial De beleza Inimaginável Chegando aqui ao final Do texto da redação Do momento espírita Eles dizem As estatísticas Mostram a relação Do brasileiro Com o cristianismo E como ele é forte E diferente De todo o restante Do globo Isso é uma grande verdade Temos a chance De mostrar ao mundo O cristianismo Da fraternidade Do amor ao próximo Da tolerância racial Da aceitação Das diferenças Esse é o tronco Da árvore do evangelho De Jesus Independente Da religião Que abracemos Independente Dos rótulos Que exibamos Aí está o Brasil espiritual O Brasil luminoso Que não precisa ser A primeira economia O primeiro em consumo O primeiro Nas competições materiais Da terra Ser grande Em amor Já nos basta E ele termina Com o poema Coração do mundo Pulsa Celebra O auro raiar De uma nova era Celebra A fraternidade E a diversidade Leva O sorriso A quem ainda Tem medo De sorrir E aos galhos secos O verde Da afetividade Belíssima página Da redação Do momento espírita Para nós abrirmos O nosso programa E trazermos agora Já participar Aqui a Nádia do Couto Vale Respondendo a pergunta Da produção do programa Nádia Por que podemos Considerar o Brasil O coração do mundo E a pátria do evangelho? Eduardo Em primeiro lugar Nós vamos pensar Essa questão Do ponto de vista Da expressão Você falou sobre a expressão A expressão evidentemente É o título dessa obra E esta obra se inscreve Num universo maravilhoso De claridades Delicadezas espirituais Pela pena Suave Doce Do inesquecível Chico Xavier Certamente A maior antena Mediúnica Do século E certamente Uma das maiores De todos os tempos Na terra Então Essa obra Faz inclusive Não diríamos Um complemento Mas um conjunto Que se nós Entendemos bem Faz parte De uma intenção Do plano espiritual De nos trazer O olhar espírita Sobre a história Do mundo Da civilização Na terra E aqui no Brasil Na formação Desta nação E também Do estado brasileiro Nós sabemos Que há uma diferença Uma coisa Muito interessante Do ponto de vista Psicossocial Antropológico A respeito Da formação Da nação Brasileira E também Do estado Brasileiro Então Você se referiu Aí E o texto Do momento Espírita Também enfatiza Isso Sobre a maior Digamos assim Tarefa Que compete Ao Brasil Realizar no Concerto das Nações Qual seja O de ser O coração A sede Do amor Até porque Aqui nas Américas Nós sabemos Que os Estados Unidos Funcionam como o cérebro E o Brasil Como um coração Não por acaso Com sua Morfologia Tida como um coração Lembram o coração Porque até do ponto de vista Da sua morfologia Aqui Na Na constituição De suas fronteiras Graças também Ao trabalho maravilhoso Do Rio Branco Que garantiu 900 mil quilômetros De fronteiras Em paz Com os nossos Dez vizinhos Fronteiriços E isso é uma coisa Impressionante De nós Termos Em mente Se nós Lembrarmos Os grandes conflitos A respeito De terras De fronteiras Que tem havido No mundo Ao longo de toda a história A missão do Brasil Portanto é esta E interessa Nos também Dizer Ou dizer Ou pensar Ou refletir Sobre isso Meditar Sobre esse papel Do Brasil E sobre como isto Foi trazido Até nós Com muitas sutilezas Que estão aqui No subtexto É muito interessante Nós Lermos Não só a obra do Chico Mas toda a obra Todas as obras espíritas E de um modo geral Todas as obras Para nós meditarmos A respeito do subtexto Que está ali Subjacente A todos os textos Que são escritos Desse ponto de vista Nós vemos Que Jesus Veio trazendo Aquela maravilhosa Antorraja Aquela equipe Maravilhosa Que vinha com Ismael À frente Porque ele Outorgou isso A Ismael E nós vemos isso Que o Humberto de Campos Grande jornalista Mesmo Enquanto encarnado E membro Da Academia Brasileira De Letras Ele traz Para nós Uma Qualidade De prosa Absolutamente Inquestionável Que ele Claro Manteve isso Do ponto de vista Em que estava No plano espiritual Porque estava Garantida A maior antena Mediúnica À época E de todos os tempos Então há aí Uma fidelidade E uma fidedignidade Não só do ponto de vista Linguístico Mas sobretudo Do ponto de vista Da mensagem espiritual Que visa Complementar Aquela história Do mundo Que Emmanuel Nos trouxe Através do mesmo Médio A respeito Da história Da civilização Na terra Então nós sabemos Que nós somos O coração do mundo Isto está estampado Na nossa configuração Geográfica E somos a pátria Do evangelho Porque aqui O Humberto diz Que Jesus Transplantou A árvore Lá da Europa Que não resistiu Aos seus conflitos Nós sabemos O que aconteceu Depois daquela Explosão magnífica Da revolução francesa E o pós-revolução Francesa Foi uma decepção Do ponto de vista Humanitário Espiritual E então Jesus Transplantou Para cá A sua árvore Do evangelho E a qualidade Do texto Do Humberto Eu já vou terminar A qualidade Do texto Do Humberto Nos faz Entrever Qual se for A cena De um filme A descrição Quando Jesus Ele próprio Traz aquele Estandarte Não é? Branco E entrega Aquilo Como uma Outorga Celestial A Ismael Que passou A ter A grande responsabilidade De ser o anjo Tutelar do Brasil Aquele Cristo Deus Cristo E caridade Como está estampado Lá Nessa Nesse Nesse Estandarte Nessa bandeira Branca E eles Vieram ter Aqui ao Brasil Nós podemos imaginar Aquele grupo De espíritos Luminosos Encaminhando Encaminhando-se Aqui Dirigidos Naturalmente Por Jesus Encaminhando-se Para cá Quando Jesus Então Indaga A maneira De Sócrates Não é isso? Você sabe Onde está Aquilo Claro que ele Sabia Você sabe Onde está Esta terra Maravilhosa Vou até aprofundar Depois com vocês Essa passagem Vou aprofundar Isso aí Isso é uma cena Sensacional Isso é importante É uma cena De filme Isso é importantíssimo Vamos ver agora também O nosso companheiro Nelson Tavares Também respondendo A pergunta da produção Do programa Nelson Por que o Brasil Pode ser considerado O coração do mundo E a pátria do evangelho Seja bem-vindo Muito obrigado Um abraço a todos Os companheiros aqui De trabalho Da mesa Um abraço aos ouvintes Que estou retornando Depois de algumas semanas De folga O pessoal estava reclamando É Tem que ser a sua presença aqui Um abraço a todos Pelo carinho Bom, o livro dos espíritos ensina Isso não é novidade Para qualquer estudioso Da doutrina espírita Que não apenas pessoas Têm espíritos protetores E têm planejamento reencarnatório Mas também instituições Países Todos nós temos sim Um planejamento E uma função Na tecidura da história Na organização De todas as instituições E além disso Temos também Espíritos protetores Não é à toa Nesse sentido O Brasil teria Como todas as nações Também o têm Um papel específico E a própria Nádia Mostrou com muita clareza Agora Que dentro dessa proposta Da maneira como O nosso país foi formado A maneira como O nosso povo Do ponto de vista antropológico Se construiu Nós temos evidências Que são Como eu estou indicando São evidências Não são apenas indícios De que sim A nossa história Aponta Para questões Muito específicas No campo Da religiosidade Do ponto de vista Da difusão Do movimento Do bem E da renovação Pela qual O planeta todo Clama Então Eu quero acreditar Porque também Essa é uma questão De fé Eu queria tratar disso Há discussões Por aí Em torno Do que representa O livro Coração Brasil Coração Do Mundo Pátria Do Evangelho E como em tudo Em ciência Há divergências Algumas pessoas concordam Do ponto de vista histórico Que os fatos São adequados Outras não Mas quero dizer Que essa também É uma questão De fé O próprio Allan Kardec No livro Que é o Espiritismo Quando havia dissensões Em torno da doutrina espírita Ele dizia Eu não estou aqui Para convencer Aqueles que Não querem se esclarecer Eu não tenho Inclusive Tempo para isso A minha proposta É de esclarecer Aqueles que desejam E que tem dúvida Eu diria Que um pouco isso Também acontece Com esse livro Tão importante Do Chico Ele vem para esclarecer Qual é o papel espiritual Porque do ponto de vista Histórico Antropológico A ciência o fez De maneira formal Aqueles que Por motivo de fé Buscam esse esclarecimento Eis aqui o livro Aqueles que o combatem Que continuem pensando Como estão Porque aquilo Que foi planejado Por Jesus Acontecerá Independente disso Com certeza Vamos agora ouvir A nossa querida Berenice Lima Também responde Na pergunta Da produção Do programa Berenice Por que o Brasil Pode ser considerado O coração do mundo E a pátria do evangelho Pegando aí O gancho Da resposta Da explicação Do meu querido Nelson Deixa eu acertar aqui Que minha voz É muito pequenininha É muito baixinha Por isso que eu chego Nos lugares As pessoas vão me conhecer E falam Eu achei que você Fosse uma velhinha Porque eu não tenho voz Mas vamos lá A Miranda também é assim É, pois é Então, ele até falou De até um grupo Que combate algumas ideias E o Kardec fala Que ele não tem tempo Para isso Inclusive no livro Dos médiuns No capítulo 29 No item 336 E 337 O Kardec fala Sobre pessoas Que reencarnam Dentro da religião E também Dentro da religião espírita Para combater Ela vem É um espírito De combate Como é um espírito Que vem aí De um progresso De reencarnação Às vezes muito presos Arraigados Às dez religiões Do passado Aquelas religiões Que buscavam As coisas fiéis Tanto que A doutrina espírita Não tem livro sagrado É a única religião Eu acho Que não tem livro sagrado Tanto que o Kardec Fala Olha Se a ciência Provar alguma coisa Diferente Fica com a ciência Justamente falando Que olha Ninguém mate Ninguém Porque não existe fiel Ninguém Porque quando existe o fiel Quando existe o livro sagrado É porque existe o infiel E geralmente A gente caça os infiéis E queremos colocar ele Nas fogueiras Como fizemos no passado Então a doutrina espírita Ela não tem livro sagrado Porque ela usa A razão Sempre E dada a razão Dada o progresso Quando analisamos A história De um modo geral Vemos o progresso A falência Também De algumas Algumas potências A Grécia Foi potência Faliu Roma Foi potência Faliu Na Europa Quantos países Foram potências Em algum momento E faliram E a lei É de progresso E o Brasil É realmente Uma terra nova Eu li uma vez Eu não sei se foi No livro Brasil mais além Ou se foi Alguma página do Chico Não está me vindo Aqui agora Eu acho que é De Rui Barbosa Agradecendo ao Brasil Por ter acolhido ele E ele falando Inclusive Sobre a importância Do hino nacional Quando fala Pátria amada Mãe gentil Por nos acolhermos Porque as vezes a gente fala Como é que eu escolhi Nascer no Brasil Na verdade Nós não escolhemos Nós fomos acolhidos Quando ele diz aqui Que na nova terra Teria uma oportunidade De refazer seus destinos E encontrar sua redenção Então É uma nova escola É um novo arado Para sementes Diferentes Então Nascer aqui É uma oportunidade O nosso hino nacional Ele é uma oração E nós realmente Fomos acolhidos aqui E Como a Nádia Falou Da nossa origem Do nosso povo Aqui é o único local Que no Réveillon Você chega ali na praia Tem pessoas De todas as religiões E sem conflito religioso Tem os urbanistas Fazendo lá Isso é muito bonito Isso é uma coisa muito bonita Tem as pessoas da igreja católica As vezes Rezando o Pai Nosso De mãos dadas Tem os evangélicos Tem os ateus Tem os beberrões Tem os judeus Ou seja Tem de tudo Ali E olha só Qual é o conflito Que acontece na praia As vezes Com 5, 6 milhões De pessoas Tirando os conflitos De beber De roubo Que faz parte da sociedade Mas o conflito De ideias Quando se viu aqui Alguma igreja Alguma sinagoga Ser explodida Mostrando que realmente Quando nós nascemos aqui Com uma lei de progresso Nós estamos trazendo Uma bagagem E por isso Que aqui Essa proposta Da Pátria do Evangelho Porque é uma proposta Depende de nós Inclusive depende Daqueles que combatem Entendeu? Porque eles estão contribuindo Para que não seja A Pátria do Evangelho Olha Nós estamos chegando No final do primeiro bloco E você que está aí Eu vou deixar já A pergunta no ar Que vai ser respondida Após a volta do intervalo É o seguinte Muitas pessoas Que conhecem a obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Questionam Como é que pode Jesus no livro Não saber onde é Que fica o Brasil E aí Acabam questionando A própria obra E a própria seriedade Do trabalho De Francisco Cândido Xavier Como explicar isso? O que quer dizer O fato de Jesus Perguntar ao Espírito Onde fica o Brasil Onde fica a América A Nádia já deu Uma pincelada sobre isso A Berenice também E o Nelson também Mas nós vamos aprofundar Então se você quiser entender O porquê desse questionamento Na volta do intervalo Já vamos começar por aí Já voltamos Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário De Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitana Na Barra da Tijuca Tema Depressão e Suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial Que dá direito a um livro De Divaldo Franco Pelo site MAP.org.br Facebook MAP Oficial Nos polos do MAP Ou nas instituições espíritas credenciadas E informações Facebook MAP Oficial E-mail Contato Arroba MAP.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro Feliz Natal Olá, ouvintes Sou Sheila, atendente dos telefones Desejo a todos um Natal e um Ano Novo De muita luz e muita paz no mundo Com muita luz Paz, amor e fraternidade Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a gente podia fazer com que fosse Natal do dia É o que deseja a equipe da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo para a resposta Mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível Em caráter de urgência Você também poderá fazer o seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal A Rádio precisa de você para manter a programação no ar O não recebimento do seu boleto bancário Afetará duramente as finanças da rádio Impactando na operacionalização de sua programação Contamos com a sua participação Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de dezembro Aborto, infanticídio intrauterino Que seja Natal sempre em nossos corações Saiba mais sobre as leis morais do Cristo E enxugue suas lágrimas Tudo passa nessa vida Menos a presença de Deus Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br Da obra literária de Raul Teixeira Editora Frater apresenta os livros Desafios na vida familiar E quem é o Cristo? Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira Um excelente presente de Natal Você pode comprar em nossa loja virtual Editora Frater.com.br Com 10% de desconto Ou com o frete grátis Você escolhe Se desejar Entre em contato pelo telefone 21-2620-9824 Repetindo 21-2620-9824 Ou por e-mail Editora Arroba Editora Frater.com.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresado ouvintes Com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Eu estou aqui na companhia dos nossos debatedores A minha direita é Nádia do Couto Vale A minha esquerda é Nelson Tavares E lá na ponta esquerda é Berenice Lima Aqui na parte técnica está o nosso Fabrício Operando as câmeras está o Caio E lá no telefone a Xelinha Que vocês podem continuar ligando para ela Participando O telefone é o 3386-1400 3386-1400 Pode mandar mensagem pelo WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Ou também pelo site RadioRioDeJaneiro.am.br Você pode nos ver, nos ouvir Pode inclusive ouvir Pelo site, no seu smartphone Tablet, iPhone, iPad Tudo que tem direito Então não falta oportunidade Para ouvir a Rádio Rio de Janeiro No radinho de pilha Como a Nádia falou quando chegou No radinho do carro Enfim A Rádio Rio de Janeiro está em todos os lugares Nós estamos falando sobre o tema Brasil, coração do mundo Pátria do Evangelho Baseado no livro de mesmo nome Do médium Francisco Cândido Xavier E lá no início nós lemos uma página Da redação do Momento Espírita Cujo título é Coração do Mundo Eu vou ler só um pedacinho aqui Que eles dizem o seguinte Que o coração do mundo O Brasil acolheu assim os que faliram Os que vem de séculos de abuso de poder Abuso do dinheiro E abuso das energias sexuais Então muita gente questiona O fato de ser coração do mundo Não quer dizer que é o paraíso na terra O Brasil tem uma proposta Tem um objetivo Nós vamos ainda chegar lá Mas nós acolhemos muitos espíritos Cansados de guerra Mas também problemáticos Diz aqui a página Os que faliram Os que vem de séculos de abuso De poder, de dinheiro, de abuso De energias sexuais Daí a realidade difícil que nós vivemos ainda E eles continuam dizendo O coração do mundo Passou a ser o símbolo da diversidade Pois aqui aprendemos a conviver com o diferente De forma toda especial O brasileiro é uma mistura de raças De muitas culturas De muitas religiões E todas elas tem a sua importância Com o passar dos anos Vimos edificando essa árvore do evangelho Que ainda não está madura Então a árvore do evangelho ainda não está madura E exuberante Mas que carrega um potencial de beleza inimaginável E encerra dizendo o seguinte Que aí está o Brasil espiritual O Brasil luminoso Que não precisa ser a primeira economia O primeiro em consumo O primeiro nas competições materiais da terra Ser grande em amor Já nos basta Então nós vamos agora Como prometido Responder a seguinte questão Alguns companheiros do movimento espírita Colocam de uma forma às vezes até agressiva A colocação de que este livro É completamente errado Que Jesus nesse livro É um Jesus que não sabe de nada Que não sabe nem onde fica o Brasil Onde fica a América Por que isso? Vamos tentar entender Como Humberto de Campos Pensou em colocar no papel Nas palavras A missão do Brasil Nádia Como entender esse estilo literário De Humberto de Campos? Pois é Primeiro que é A objetividade própria Do discurso jornalístico E nesse primeiro capítulo O coração do mundo Imediatamente Há uma descrição Com todas as propriedades Linguísticas e estilísticas Estilísticas do Humberto Com relação a essa caravana Que ele denomina como Fulgurante Que desce dos espaços Junto com Jesus Então evidentemente Capitaneada por Jesus Então eles se dirigiram Aqui diz o Humberto Deixando um rastro de luz Na imensidade dos espaços Encaminhou-se a caravana Fulgurante Ao continente Que seria mais tarde O mundo americano Jesus então já sabia Qual era o continente E depois então Depois de descrever aqui As belezas desse continente Em estado virginal Do ponto de vista Do meio ambiente Então cheio de esperanças Emociona-se o coração do mestre Contemplando a beleza Do sublimado espetáculo Que eles juntos estavam tendo Então ele diz Elio Aqui só uma coisinha O Humberto preferiu a forma árabe Do nome E Léo é a hebraica Então ele diz Elio Onde fica nestas terras novas O recanto planetário Do qual se enxerga no infinito O símbolo da redenção humana Jesus já sabia Que havia aqui Um símbolo de redenção humana Então ele não estava perdido Nesse espaço Além do mais Isso aqui é um recurso estilístico Do Humberto de Campos Seguindo uma abordagem socrática Nós próprios Quando fazemos isso com crianças Nós dizemos Você sabe onde é que está isto Assim e assim Nós sabemos Evidentemente Mas é para o outro Ter a oportunidade De dialogar Então é isto Que o Jesus Jesus está fazendo aqui Ou pelo menos Na abordagem Do Humberto de Campos Porque Jesus sempre foi Esse didata abençoado Que sempre fez Que o seu interlocutor Participasse Sem nenhum constrangimento De inferioridade Daquela conversa Daquela conversa Com ele mesmo E então O Elio responde Etc Vou deixar os meus companheiros Aqui Desdobrarem isso Porque essa abordagem socrática É uma coisa tão óbvia Aqui está o símbolo Da redenção humana Evidentemente Que é A matriz crucífera Da redenção Em forma de estrelas E esse aqui É o magnetismo De Jesus Que modelou Ele próprio Modelou o planeta Com suas divinizadas mãos Então ele sabia Perfeitamente Tudo o que estaria acontecendo E onde está E certamente Ele tem Outros recursos Outras possibilidades Caso nós Venhamos a falir No cumprimento Da nossa missão Como humanidade Referenciada A este local Deixa eu só pegar Para informar Enquanto você Ouvinte Ele está aqui Se distraindo Com o whatsapp E eu vou aproveitar Só um pouquinho E vou tomar carona No que a Berenice Lembrou ainda há pouco Quando ela disse Que a Grécia faliu A Grécia faliu Porque calou A palavra de Sócrates Foi por isso Que o Império Romano Submeteu A Grécia E apesar de vencida militarmente Foi ela que influenciou Culturalmente O Império Romano As outras Os outros Descalabros Os outros O Império Romano Acho que você também citou Não é isso? O Império Romano Ruiu Por causa da corrupção Que corrompeu Corroeu Todas as suas entranhas A despeito Das grandes Conquistas Que Heranças Que nos deixou A família Como conceito E o direito romano Nelson Tavares Como é que a gente Pode entender A Nádia já deu Aí uma explicação Essa colocação De alguns companheiros Do movimento espírita Questionando O livro Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho Pela linguagem Pelo estilo literário De Humberto de Campos Que traz Jesus Perguntando ao Espírito E leu Onde fica o Brasil Onde fica a América E aí? Bom Eu queria fazer uma abordagem Um pouco acadêmica Dessa questão A minha primeira formação Foi em letras Minha primeira formação Foi em literatura E uma comparação Que eu costumo dizer Para os alunos Quando a gente discutir Estilo literário É a seguinte Quando vem um especialista E ele Dá a autenticidade De um quadro É porque ele conhece Nos traços Na maneira Como se produz Aquela obra A identidade Como se fosse um DNA Daquele pintor A mesma coisa Também acontece Na literatura E existem Hoje Centenas Pelo menos dezenas Eu garanto De trabalhos acadêmicos Em mestrado e doutorado Que discutem O fenômeno Da produção literária Por meio da qual Passou Tudo que Chico Xavier Produziu Na sua psicografia Existe um Programa De inteligência artificial Chamado Machine Learning Que vai Sugerir Que a partir De um determinado Material Um corpus Um material Enfim Daquela produção Ele vai Identificar Esses traços E essas características Serão buscadas Na análise De novos textos Afim de dar A fim de dar Essa autenticidade Eu estou falando Do ponto de vista Acadêmico Porque os especialistas Pela leitura E nos seus pareceres Já disseram Que sim Esses autores desencarnados Dão continuidade A sua obra Com ligeiras alterações Tanto quanto acontece Ao longo da sua própria Produção de encarnado No livro No programa Momentos com Joana de Ângeles Eu e a Miranda Já enfrentamos Que a própria Joana de Ângeles Na sua produção Tem três momentos diferentes O que não significa Que ela vai sempre Produzir do mesmo jeito Mas enfim E a análise E digamos O parecer técnico A partir desse instrumental De inteligência artificial É de que sim Toda essa produção Faz parte De uma continuidade Daquele trabalho Que o encarnado Deixou E para fechar Queria só dizer Que Monteiro Lobato Fazendo referência Ao Chico Pelo menos é atribuído A Monteiro Lobato E se não for Alguém o fez com inteligência Vai dizer o seguinte Se Chico Xavier Produziu tudo aquilo Por conta própria Então ele merece Ocupar quantas cadeiras Quiser na Academia Brasileira De Letras Porque estamos falando De um homem Que apenas Cursou Se não me engano Até o quarto ano Do ensino fundamental Berenice Então já chegamos A conclusão De que Jesus Com certeza sabia Onde ficava o Brasil E a América Exatamente Pegando um pouquinho Da Nádia Um pouquinho do Nelson É tão interessante Porque tem uma passagem No Evangelho Que Jesus Vira Para os seguidores dele E fala Quem diz os homens Que eu sou Será que Jesus Quando ele perguntou isso Ele não sabia O que as pessoas achavam dele Mas por que ele perguntou Porque um falou Estão falando que você é Elias O outro Ah que você é João Batista E aí Mas e você O que você acha Quem eu sou Que é justamente Como a Nádia Bem colocou Jesus Ele é o professor Ele é o mestre E aí ele vem fazendo Com que a gente Raciocine E quando a gente Raciocina E gente Quando a gente chega A mesma A mesma resposta Que o professor Quer dar Dá uma felicidade Para a gente Quando a gente fala Assim Caramba Eu acertei Então realmente É nesse diálogo E para as pessoas Que buscam Combater qualquer coisa Nós devemos ter Muito receio E orar muito Como eu até falei No livro dos médios No capítulo 29 A questão 336 337 Aborda muito Os espíritos Dentro da própria religião Combatendo Porque Toda vez Que nós somos Radicais Em alguma coisa Nós estamos Na contramão De Jesus Porque a única coisa Que Jesus não foi Foi radical E intransigente Ele compreendeu Todos Cada um No seu momento Sempre usando O seu falar Sim, sim Não, não Mas ele sempre Usou o bom senso E a doutrina espírita É o bom senso Então É uma pátria nova É uma casa nova Que está recebendo Espíritos Velhos De tantas Outras reencarnações Eu assisti Aquele filme Garandiru Que foi aquele presídio Em São Paulo Que ele foi assim Destruído Pela superpopulação De presos E foi uma coisa horrível Mas eu peguei o filme Para assistir Eu recomendo Assistir o DVD Porque tem o extra Mostrando o objetivo Daquele presídio A origem daquele presídio Eu fiquei Assim Encantada Porque vocês sabiam Que aquele presídio Que aparece lá A fotografia De quando ele foi inaugurado A proposta Era uma proposta Que revolucionou A Alemanha Porque pessoas Da Alemanha E da Itália Vieram no Brasil Ver o sucesso Que foi aquele presídio Que era realmente Um local De educação E foi pela primeira vez Que isso aconteceu No planeta Justamente aqui Mas como nós Vamos sempre Deturpando as coisas Porque nós somos radicais E nós não seguimos As orientações de Jesus Da compreensão Da fraternidade Da proposta triangular dele De amar o próximo Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Então nós vemos Que essas ideias Maravilhosas Elas nascem aqui Ideias realmente Fraternais Olha, tem muita Participação aqui Vocês vão ter que me ajudar Nós temos Quinze minutos Para tentar Trazer algumas Importantes participações Aqui está o Serginho Lopes Sempre fala assim Eduardo, você não fala O meu nome Ó, Serginho Lopes Eu espero que você Esteja ouvindo Um grande abraço Serginho Lopes Altran Ator de Olavo Bilac Caxias Parabéns aos debatedores Muito obrigado Ele está dizendo Que não está encontrando O programa ao vivo No Facebook Dá uma atualizada Na página Que você vai encontrar Está ao vivo Então estamos vendo Então aproveita você Que está no Facebook Vamos compartilhar o programa Vamos fazer o programa Chegar a cada vez mais pessoas Tem aqui algumas perguntas Que são muito parecidas Falando exatamente o seguinte Eu sabia que ia Aparecer essas perguntas Ó, vamos lá É, deixa eu pegar Aqui embaixo Boa tarde Equipe linda Realmente Todo mundo lindo aqui E modesto É Hoje conversando com uma amiga Falávamos Que como o Brasil Pode ser o coração do mundo E a pátria do evangelho E com tanta violência Corrupção E crise de valores Que pululam no nosso meio E como o movimento espírita Pode ajudar Um abraço Em todos vocês É o Fabiano Está pessimista com o Brasil Uma das sociedades Mais injustas do mundo Diz o Jorge Gente fazendo maldade Com cara de santo A pior distribuição De renda do mundo Enfim Uma infinidade de mazelas Para ninguém botar defeito Para mim Uma lamentável nação Uma das maiores tristezas Da minha vida É ser brasileiro Ele está pessimista Aqui totalmente Mas respeita A opinião da doutrina Fiquem com Deus Um desabafo Do Jorge Macedo Ele assim como O Fabiano de Japeri E também aqui pela internet Pelo Facebook A Mônica Cristina Vai na mesma linha Ela diz Tenho dúvida Se somos esse povo Acolhedor e benevolente Não fosse a fé E a credulidade Que tem nos ensinos Espíritas Talvez duvidasse Então Nádia O seu desafio É responder isso Em um minuto e meio Isso não é caridoso Está vendo Por que nós estamos Nesse país Você só me dá Um minuto e meio Não, mas você vai Dividir aqui com o Nelson E com a Berenice Os três vão dividir Irmamente Para dar tempo Tá bom Então eu começo Lembrando Que em primeiro lugar Nós somos Como todos os lugares Do mundo Lugares santos Porque são criações De Deus E todos estão Sob a inspiração E todos somos Tutelados do amor De Jesus Naturalmente Assim como nós Deixamos as crianças Livres Para atuar No cercadinho Não é isso? Quando são pequenininhos As crianças As crianças Podem fazer ali Algumas bobagens Porque é próprio Do estágio Em que elas estão Jesus também Tem esse olhar Magnânimo De uma didaxis Cósmica De que ele se faz O perfeito portador E o perfeito executor Então nós estamos Aqui também Dilapidando O patrimônio Do meio ambiente Não pense você Jorge Que nós não pensamos Nisso Não pense vocês Que nós achamos Que nós mesmos Inventamos E nós mesmos Estragamos Alguns projetos A Berenice acabou De falar Sobre o projeto De Carandiru Mas nós fizemos isso E desafiamos Uma lei Que a ciência Prova Que foi Uma pesquisa Dos Estados Unidos Uma da própria Joana de Angeles Cita em uma De suas obras Que é Quanto mais você Reduz o espaço Vital Mais agressivas Ficam as pessoas Isso ocorre Nos nossos presídios Evidentemente Acontece também Nas favelas Porque é o mesmo Princípio que a ciência Já comprovou Acontece nas grandes cidades E assim Subsequentemente Mas nós Temos esperança Porque nós Não podemos Ter Como espíritas Um olhar Tão circunscrito A materialidade A exiguidade De tempo No horizonte De tempo De que se constitui Cada uma das nossas Encarnações Vou deixar para o Nelson E para a Berenice Continuar E aí Nelson O pessoal aqui está falando Como que o Brasil Pode ser esse coração Do mundo Com tanta violência Tanta corrupção Tanta desigualdade social Olha Allan Kardec No livro dos espíritos Quando trata Do conhecimento Da vida No mundo espiritual Ele vai fazer Uma comparação Que é didaticamente Muito útil Ele vai explicar Que quando você Quer conhecer um país Quer conhecer uma cultura E se preparar Para ir a esse lugar Você não pode Tomar como parâmetro Um único morador Desse lugar Porque se você Assim o fizer Você vai ter Apenas um recorte Apenas um olhar Nesse sentido Se referindo A fala do Jorge E a de tantos outros Que assim também pensam Se a gente olhar Para o micro Nós teremos sim Exemplos de violência Exemplos de corrupção Exemplos de uma série De outras mazelas Que estão no mundo inteiro Porque ainda faz parte Da condição Do homem encarnado Nesse planeta Que ainda é De provas E de expiações Em vias de transição O que a gente Precisa observar Não é isso A gente tem que ter Um olhar mais alargado Para que a nossa reflexão Seja efetivamente Aquilo que o país Oferece como potencial E nesse sentido Eu pego a fala Da Berenice Que traz Por exemplo Em que outro lugar Do mundo Essa congregação Entre pessoas Que professam Tantos credos É observada Eu não tenho Um exemplo claro Para te dizer Se não no Brasil Em que outros lugares Por exemplo Mesmo com toda Essa desigualdade A que você faz referência A gente não tem Por exemplo Um estado de guerra civil Eu não tenho Outros exemplos Para te dar Além do próprio Brasil E isso significa Que o olhar Para o macro Traduz com clareza Que sim Somos aqueles Que temos O melhor potencial Ainda não resolvido Mas o melhor potencial Para fazer desse espaço A pátria do evangelho A partir de onde Para reverberar Todo o amor Que o Jesus aqui plantou Berenice É interessante Que tanto no evangelho Fala Como é que a gente faz Quando se identifica Um mal em alguém Isso deve ser divulgado Ou não E aí os espíritos Falam Que a gente faça Uma análise Mas primeiro de tudo Quando a gente identifica Alguma coisa De mal Algum vício Alguma mazela em alguém Que a gente verifique Se há em nós Então quando a gente fala De um país corrupto Um país De ignorantes Um país isso e aquilo Primeiro vamos olhar Para nós Para saber o quanto Disto existe em nós Eu tenho um amigo Que ele sempre fala assim Você quer conhecer Mesmo uma pessoa Fica olhando Quando ela está com raiva Porque olha só Quando alguém está com raiva Não dá É como o Napoleão falava Que ele falava Que coragem É a única virtude Que não se renda A hipocrisia Porque ele ia Para a linha de frente E quem falava Para ele Que era corajoso Ele botava na linha de frente Então não dá Para ser Porque a gente finge Ser bonzinho A gente finge Ser educado A gente finge Ser compreensivo Mas na linha de frente Não dá para fingir isso Então muitas vezes Nós temos programas De redenção Programas Para que as pessoas Se tornem mentores Em uma reencarnação A gente sempre tem Um programa pronto Para alguém Mas é bom a gente saber Qual é o tanto De corrupção Que cada um de nós Carrega dentro de si Porque nós Nós somos semente Nós estamos Nesta vibração Então Será que não está na hora De lermos o evangelho Fazermos essa avaliação E cada um de nós Se empenhar Profundamente De uma maneira Não crítica Mas de uma maneira Crística Se tornando Se tornando Uma pessoa De paz Para aí sim Contagiar Não mais contaminar Com a raiva Mas contagiar Com a paz Todas as pessoas Que estão à nossa volta Esta é a proposta Do Brasil Pátria do Evangelho Lembrando aqui Allan Kardec Em o livro dos espíritos Na questão 784 Ele faz o seguinte questionamento Bastante grande É a perversidade Do homem Não parece que Pelo menos Do ponto de vista Moral Ele em vez de avançar Recua E aí os espíritos Responderam Kardec estava fazendo O mesmo questionamento Que muitos ouvintes Nossos aqui estão fazendo E os espíritos Benfeitores responderam Engana-te Observa bem o conjunto E verás Que o homem Se adianta Pois que melhor Compreende O que é o mal E vai dia a dia Reprimindo os abusos Faz-se mistério Que o mal Chegue ao excesso Para tornar Compreensível A necessidade Do bem E das reformas O que comprova Tudo o que a Nádia O Nelson E a Berenice Colocaram O nosso país Tem muitas coisas difíceis Tem Mas está avançando Estamos avançando No combate à corrupção Estamos avançando Na questão educacional Enfim As coisas não se constroem Do dia para a noite Como bem lembrou o Nelson É difícil você imaginar Um outro país Como o Brasil Nessa situação Que nós temos vivido Temos aí os servidores públicos E não houve guerra Ninguém matou ninguém Em outro lugar Isso teria consequências Muito graves Porque conforme diz o livro Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho Aqui neste país Estão reencarnados Espíritos cansados Da guerra Nós queremos A paz Estamos terminando Eu vou pedir Mil perdões Aos ouvintes Vocês vão me perdoar Olha a caridade Porque com esse trio De peso Não deu para trazer As participações De vocês Eu tentei Vocês são testemunhas Eu tentei segurar eles A gente pode fazer A versão 2 Vamos ter que fazer Parte 2 Porque não deu Então pessoal do Facebook Desculpe não citar vocês Um grande abraço a todos Pessoal que está aí no radinho Nos escutando Pessoal que mandou mensagem Pelo WhatsApp Enfim Todos vocês que ligaram Desculpe Mas muito obrigado Estamos muito felizes aqui Com a audiência de vocês O carinho Do pessoal do Facebook A gente vai tentar responder depois Olha só Vocês tem aí um minuto e meio Para se despedir Boa só Façam de forma Irmamente aí Pois é Olha o Brasil está Como você percebe É importante No exercício de autoconhecimento Você se perceber Como você está no Brasil O que você está fazendo Para combater isso Que você está combatendo Um abraço para você Deus te abençoe Aproveitava Um Feliz Natal Para o pessoal de segunda-feira Não é querido? É isso aí Muito obrigado Uma alegria estar aqui Obrigada viu Eduardo Volte sempre O André Monteiro Vai nos emprestar você Tá bom Eu venho com carinho certo Bom primeiro dizer da alegria De estar aqui com os amigos Nesse espaço especial e privilegiado Que é a Rádio Rio de Janeiro Pela oportunidade De a gente estar difundindo As ideias e os valores Em que a gente acredita Estamos daqui a pouco Começando um ano novo E esses são momentos simbólicos De renovação As coisas andam difíceis E o mundo pode estar complicado Mas o que traz evolução E sustenta a gente Nessa jornada É muito mais O que a gente consegue Fazer disso Que a gente possa ter Nesses momentos de férias Para a maioria das pessoas Pelo menos A oportunidade da reflexão Para a renovação Berenice Sejamos nós Eu e cada um Que escuta aqui a Rádio Janeiro Mas cada um de nós Seja o que quer que o mundo seja Nós queremos paz no mundo Que a paz Ela parta de nós A cada instante Nós temos que ser exemplo Não mais o povo O governo Mas nós Que você Eu Todos Que cada um Seja realmente a mudança no mundo Muita paz Quinta-feira Debate na Rio Com André Afonso Monteiro Não percam Um grande abraço Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro